louco 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 e aí amigos e amigas como é que vocês estão comigo está tudo bem? Bom espero que vocês estejam ótimos bom basicamente estou aqui para dizer para todos vocês se vocês estão gostando dessa forma de vídeo de gameplay só que um áudio em 8d e se vocês querem que eu traga mais vídeos assim deixem nos comentários está certo um pouco tico para para verde para para verde um pouco tico E matar que foi? roxo 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 diga eu vi na sala da câmera eu vi o roxo na sala da câmera eu vi mais câmeras mais câmeras boca a boca ele tá muito rosa roxo não o rosa roxo deus roxo roxo e se você não é inscrito no canal já se inscreve no canal esse botão vermelho que tá embaixo do lado direito você clica nele aí que tá certo e ativa o sininho da notificação para você ser sempre notificado quando postar vídeo novo tá certo これつもり 1000 000 100 000 000 000 000 000 100 O que é isso? 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 O que é isso?